A Receita Federal liberou hoje quase um bilhão de reais em restituições de lotes residuais do Imposto de Renda. São pessoas que caíram na malha fina em anos anteriores, mas que acertaram as pendências. Os exercícios vão de 2008 a 2014. Mais de 472 mil contribuintes vão receber a restituição. As consultas ao lote residual do Imposto de Renda podem ser feitas no site da Receita ou pelo telefone 146. No Brasil, já são mais de 4,7 milhões de trabalhadores cadastrados como empreendedores individuais. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia são os estados com as maiores adesões. O trabalhador cadastrado tem direito a benefícios como auxílio-doença e salário-maternidade. Dona de um serviço de entrega de frutas, a empresária Kelly Ferreira participa do programa Microempreendedor Individual há cerca de um ano. A formalização ajudou a empresária a conseguir o empréstimo para apostar no negócio. Agora a gente está na fase de novos investimentos, né? Num avanço, numa ampliação da empresa, né? E passando ainda pelo estágio probatório, né? Que são no mínimo três anos para você ter um patamar, para você ter um nome, para você começar a avançar mesmo. Assim como Kelly, desde 2009 quase 4,8 milhões de trabalhadores se formalizaram com a ajuda do programa Microempreendedor Individual. Entre os estados com maior número de empreendedores individuais estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Para ser considerado empreendedor individual, o empresário precisa ter faturamento bruto anual de até 60 mil reais e possuir, no máximo, até um empregado com carteira assinada. Além disso, o microempresário precisa desempenhar uma das 500 atividades definidas no Portal do Empreendedor. São profissões como artesão, cabeleireiro e jardineiro. O principal objetivo do programa é permitir que pequenos empresários contribuam com a Previdência e tenham os benefícios dessa opção. O empreendedor individual, ele tem benefícios burocráticos e benefícios previdenciários. Se acontecer algum acidente com ele, se houver licença maternidade, ele continua a receber seu salário. Ele também não precisa fazer contabilidade, toda a parte burocrática é simplificada. Ele pode participar de licitações públicas, ele pode emitir nota fiscal, ou seja, ele opera como se fosse uma empresa regular, como qualquer outra empresa. O cadastro como microempreendedor individual pode ser feito pela internet e é de graça.